Música Olha que legal! Amanhã a gente tá indo pro Rio, porque segunda ele viaja. Olha o tamaninho, vai ter aquilo dormindo. Eu tô comendo crap. Eu tô comendo crap, e eu vou mandar tudo chupo, chupo. Aqui eu tô comendo crap, e eu tô comendo crap. Pô, eu tô comendo crap. Lávamos pra tudo pra chão à casa, eu fico par, tudo vai derrolar. Hoje eu tô comendo crap. Agora eu tô comendo crap. E aí Já vem esse aqui de vocês É 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 E aí, todo mundo! Você gostou do seu cavalinho? Tio, né? Trovão! Você é trovão? Muito bem, trovão! Gosta de doce de leite? Saulo, o seu vai ser de que? De cabelo! Aí, mamãe, o seu é de querido! Você não deixou nem de tirar uma foto! É de que? Brigadeiro? No gosto de leite! Ai, que bonitinho! Não, Beatriz, já tá maiorzinho isso! Ela tá linda! Gostou essa foto? Quarenta! Viu? Você gostou dessa? Ele ficou pronto! Eu vou desse! Segura, segura! Isso aí é pau de cor? Isso aí é pau de cor? Isso aí é pau de cor? Niclas, é um filhotinho, Niclas! Eu não quero pegar! Não, essa não conta! Essa é filhotinho! Não, não! Tchau, tô aqui que ano! E aí, Xerozinho? Dois! Gente, que coisa mania! Nossa! O que você vai colocar? Eu vou tirar o somagem! Não, porque eu... 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 Ele tava aqui! Pegou sua calma! Ele é assustado, filho! Ele tá assustado! Ele tá assustado!